Como é que é meus racers, tudo a andar, ok, tudo aí a fundo, malta, finalmente, finalmente, após tantos comentários e tantas críticas, não eram críticas, eram sugestões e eu agradeço, sobre eu usar um K-N de caixa em vez da típica pá e tal, e eu sempre entendo na caixa, na caixa, mas finalmente tenho aqui, está aqui, já está aberto porque eu já fiz uma decoração, vocês já vão ver, finalmente tenho aqui uma pá para aplicar no cap, e agora pergunto a vocês, então, não era o K-N de caixa? Sim, era, efetivamente, quando eu tinha o motor com o básico, original e tal, K-N de caixa, ó pá, faziam exatamente a mesma potência, então eu pensei, se faz exatamente a mesma potência, se é em 35, é em 36, é em 37, por aqui, é pá, não vou estar a inventar, digo ao K-N de caixa com a puxada e está bom, mas, o Wilson, agora quando teve lá o carro para afinar, eu vou já abrindo aqui para vos ir mostrando, apá, quando teve lá o carro para afinar, ele experimentou as duas opções, como eu tinha com o K-N de caixa e puxada, e experimentou uma pá de um cliente dele, o Wilson Fick da PSA Race, e, pá, ele disse, é pá, esquece, o carro poderá ter eventualmente a mesma potência lá no fim, lá no final end, diferente, mas, a reprisar, a recuperar, a recuperar uma quarta, a recuperar uma terceira com a pá, o carro está muito mais eficiente, e eu, ele, aconselho-te a usar a pá, então, como foi ele que projetou aquele motor e aquele setup, ele sabe melhor que eu, o que toca lá, está bem ou não, ele aconselhou-me ter uma pá, eu fui comprar uma pá, e já aqui isto tenho, já aqui isto tenho, não, já aqui tenho, isto tenho é outra coisa, já aqui tenho a pá, e vou-vos mostrar, ela está desmontada e vamos montar, o que é que ela traz, para começar, ela traz, na compra da pá, desta pá, ela traz este filtro, este filtro, malta, isto é bom para pôr no contentor do lixo, isto não vale nada, eu tenho aqui, um KPN original, está aqui, um KPN original, portanto, quando comprarem uma pá, este filtro, pá, usem depois numa scooter, alguma coisa assim, não usem no Cup, nem no GT, usem um KPN, ou um Green, alguma coisa de marca, agora, a pá, bem desmontada, eu vou montar, montar, montar aqui para vocês verem, isto é um, vou mostrar assim ao contrário, porque aqui está uma decoração que eu já fiz, isto é um carbono, a cheirar a plástico, é um carbono chinês, é um carboplástico, e agora, eu tenho aqui já uma decoração feita, olha para isto, isto depois eu posso trocar, posso ir a esse autoclantos, posso voltar a pôr outros, outros patrocinadores, agora, isto era o que eu tinha lá em casa, foi o que eu consegui decorar, YouTube, CP Automotive, VC Power, gás, aqui temos a Prozis, aqui temos a Petrol, a Petrol Art, temos aqui a DRP, Auto Parts, DC Shoes Station, 431, FBT, todos os patrocinadores, e aqui temos um motor Série B, é para vocês verem que eu não guardo rancores, eu apesar de andar com um Cup no Track Day, os ondas estão sempre no meu coração, então, não levem a mal, não se sintam ofendidos, malta, dos Cups e dos GTIs, eu não sou um gajo que gosto de marcas, eu sou um gajo que gosto de carros, gosto de mecânica, gosto de motor, gosto de tudo, então, tenho um motor do Cup, sim, mas tenho um Série B aqui que não faz mal nenhum, agora, vamos montar isto tudo, como é que isto se faz? Fácil, um tubo, traz aqui mais um tubo e traz aqui todos os respectivos parafusos, ora, a gente pega no filtro, metemos aqui o filtro e a parafisamos, este filtro aí é um bocal um bocadinho mais grosso que aquele, mas a gente agora monta só assim mais ou menos, só para vocês verem como é que fica depois de montado, olha, é só meter aqui o filtro e a parafisar aqui esta, com esta chave também dos chineses, também não vou longe, mas vamos lá tentar fazer o melhor, a parafisar aqui, pronto, já cá está gostoso, agora, vamos meter aqui o filtro e aqui esta caixinha que irá ficar assim, depois, é fácil, traz aqui os parafusos e as respectivas porcas, venha porca, mira outra, vamos colocar aqui um, tal, e vamos enroscar, se eu deixo cair isto vai ser uma cagada que isto vai para debaixo do banco que eu para apanhar isto vai ser um 31, aportado aqui, vamos pôr aqui outro, só para vocês verem como é que fica, tal, e tal, só para vocês verem como é que fica, fica assim, agora eu trouxe aqui uma fita para prender isto, eu já tinha pensado em tudo, porquê? porque a senorista vai aqui andar a bandear, quando estiver no carro não, porque vai ficar assim, aqui preso pela admissão, mas agora ele está solto, vai ficar a bandear, como tal, vamos pôr aqui só uma fita assim, dupla face, só para segurar, só para vos mostrar como é que fica pronta, e depois leva aqui, mais um, dois, três, quatro, cinco parafusos, para ficar tudo bem montadinho, lá está, a pá vai ficar assim, aqui dentro, temos o filtro, lembrando que para pôr esta pá temos que cortar um bocadinho da travessa onde aperto os radiadores, para permitir toda a entrada aqui, todo lado, todo lado, da entrada aqui do cap, eu aconselho, e é o que eu vou fazer, depois vou montar isto tudo como deve ser, isto aqui não irá a vedar 100%, eu depois irei pôr, vou tirar aqui a fita, vou aproveitar para vos mostrar, vou colocar aqui uma fitazinha para vedar, para tentar pôr isto a vedar o mais 100% possível, já se sabe, isto é material chinês, e material chinês só funciona uma vez, estou a brincar, eu sou muito adepto de material chinês, aliás vocês sabem que eu no meu B16 Turbo tive muito material chinês, ainda agora comprei, comprei não arranjei de muitos patrocinadores, que eu não comprei, a Max Penigrods tem muito material dito chinês, os turbos etc, e eu gosto daquilo, e nunca tive razão de queixa, portanto material chinês, pá, eu até agora não tenho razão de queixa, esta pá também é o típico material da Chinatown, com um filtro muito a Chinatown, mas o que é certo é que é eficiente, e há muita malta com estas pás, e estão super contentes, vou só fazer aqui uma modificaçãozinha para vedar, e fica tudo porreiro, pronto malta, próximo track day, já vamos andar de pá, vamos ver se conseguimos dar na pá, e não levar tanto na pá, com uma pá nova, vai malta, fiquem bem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, o meu Patreon, Paypal, que é plataformas de apoio, o meu Facebook, Instagram, essas coisas todas, está tudo na descrição, apá, foi 65€ já com filtro, mas este filtro, volto a lembrar, joguem fora e comprem um KPN que é por volta de mais 50, portanto, 120, 130€, fazem a festa uma coisa mais ou menos porreira, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás, toma!